Estava eu aqui, fazendo nada, entro no jogo e tem aqui um presentinho do Samuel. Muito obrigado, Samuel, pela Skin da Priestess. Obrigado por fazer minhas manhãs mais alegres com seus vídeos. De nada, querido. Fico muito feliz que vocês gostem, né? Até porque eu faço por vocês, pra vocês. Ai, que fofa. Bem nerdzinha. Vai ter gameplay, com certeza. Inclusive, esse vídeo é de gameplay dessa skin. Tá? Só tô gravando aqui. Então, como eu não vou gravar agora, quando eu tô recebendo o presente, pode ser que a minha voz mude. Porque, né? Vai ser outro dia. Enfim, muito obrigado, Samuel. Fico muito feliz que vocês gostam dos vídeos. Amei a skin, velho. Eu até ia comprar ela. Agora eu não vou precisar mais. Amei. Amei. Ai, vai Vamos Vamos colocar ela aqui no lobby Se o jogo deixar Muitíssimo obrigado, Samuel Amei, velho Tamo junto Bem professora Bem Mia Khalifa, bem Pornstar, eu amo O que combina Com esse babado aqui, uma coisa mais Roxinha Ah, esse daqui não tem como É o melhor acessório do jogo Esse daqui, porque você só equipa o efeito Do outro, ó, não dá nem pra ver que você tá De acessório, ai eu amo, podiam fazer Um desse pretinho e branco Que daí camufla, ia ser everything Acho que eu vim com o Tide, né, eu queria vim com o Kite Pra eu cair e tá Mas Aqui é uma coisa Ué, a gente entra já tendo no meio Vou bem ficar aqui então no fake gate E o Hunter Eita, é o trem Aquilo que passou no Hunter Altos Que eu treino Não, eu vou tankar pra ela Porque ela é filha de Deus Foi triste Mas eu salvo Tô com o Tide, anjo, hein Vai ser foda Eu dar um early save desse Ó o Blink, ó o Blink Falei É foda Parar de palhaçada Vamos fazer máquina Nossa, por tudo Será que ela consegue se curar? Consegue Vai, faz bebida, faz bebida Ai, isso Oi, querida Nossa, valeu a pena Porque daí a pireinha usa o espelho A outra toma a hit Vai lá pra puta aqui Não Foge Foge Vem, meu Isso aí é topzinho Um copinho De bebida Tava gravando um vídeo Do Nayad Eu tô com essa música Na minha cabeça, velho Pois é Nossa, a Barmaid tava lá na PQP Vai, usa o hack Gata, usa o hack Usa o hack Ai Vadia Vadia Ah, tá indo na outra Ué, vou terminar a minha máquina, né Que a minha máquina Tava tipo 10% Porque eu não fiz nada a partida toda Sim Mas já é um começo, né Não é verdade Nossa Eu acho que o João não consegue É Já vamos tá mandando um sorry ali Pra menina cheerleader Tadinha da cheerleader Eita, olha só como é Gente, olha É desse tipo de Barmaid Que eu gosto Entendeu A Barmaid assim É perspicaz Apenas Perspicaz Muito boa Já ia falar Se a outra joga um babado aqui Joga pra mim Espelha aqui Quebrou o pallet Eu duvido você quebrar essa máquina Eu duvido Ai Ui Vamos fazer máquina Everything Ah, o João Ele é bem neutralzinho, né Que não usa birth time Ai, tadinha da barceta Não, agora fodeu, né Ela não morre ainda Pelo menos Ou morre Ah, não Não morre Os meninos salvou ela Ela se coroou E nossa Acho que ela vai dar um TP no espelho Não foi Não foi TP normal Foda que meu portal não carrega Até lá Não Nossa senhora Nossa, velho Sai louco Ai, foi triste Foi triste Mas eu vou salvar o Best John Vamos ver se não Tô indo, amigo Tô indo Mas eu tô sem portal É foda, né Indo lá Esse Hunter é chato demais, mano Ele não Mano, esse Hunter Eu não Sabe as palavras Eu vou fazer um portal aqui pra igreja Beleza Então Ih, o Basement é aqui Pode fazer Olha só Começou pro player Ele tá de ser, hein Ele tá de... Fode Ai Ai Bateu em mim Eu vou dar um tiro nele Nossa, mas ele é muito poderoso, viu Ele... Ele não passou no portal Vou fazer um portal aqui Eu faço um portal aqui E você atira Ai, meu Deus Vai Ui, que delícia Nossa Everything O cachorro Acho que eu vou levantar Eu não Qual? Eu vou mandar um portal pra você, beleza? Aí você passa de novo Manda Manda, manda Cadê? Ai Ele veio aqui Ah, não Ele veio Ai, ele veio aqui Caramba Ah, não Não acredito nisso Ela fez isso Então, gente Ele fez isso Ele é muito poderoso, né? Ele é muito poderoso, né? Agora vocês tem que decodificar E o post me salva Eu vou levantar um protesto Eu me levanto Eu vou aí pra você me curar Ah, então Eu vou ficar aqui na igreja Vai na máquina do cemitério Olha Ele vai focar em mim Ele tá de que? Até agora Ele vai dar um posto, né? Se ele tiver de TPL Eu vou dar vadinho Não? É o A borboleta Borboleta? Borboleta? Queixa? O que dá O que foca lá O que dá O que dá O que dá O que dá Engraçado Porra Ah, ela passou no portal Mas passar no portal Contra um Nightmare É foda, né? Mas tudo bem Foi na ante Nossa, ainda eu apanhei Com esse hit, velho Não, juro Impossível Ai, deu até pain em alguém Onde é que você tá? Na Ave de Natal Na máquina Deixa eu mandar um portal Pra menina Será que ela tá aqui do lado? Mas ele não sabe Se é você Ou eu Ou o que? Entendeu? Se é você Ou ela Ele Não, se ela Não passar no portal Vai ser G já Não sei Que ela Massete ele E aí Passe Aí vai dar boa Ih, deu até P Eu achei que ele tinha Blink Putz Esqueci que eu tô machucado Não dá aí Era melhor ter deixado Ela morrer Realmente Era melhor ter deixado Ela morrer Porque Sinceramente Nossa, eu tô aqui Nossa, mas Mas ele é muito Poder Fodeu Vem em mim Tá em mim Tá em mim Tá em mim Abre Eu vou dar a volta Não Mas eu vou tentar Não sei se eu aguento Tô na fábrica Vou ver se a Dungeon é aqui Não, é aqui Né Que ele fala Tentei fazer um portal Aqui Não deu Mas vai precisar Uma aberração Pra pular negócio Só vai Eu tenho Flywheel Só que não dá pra Tancar dois hits Ó Nossa Tentei usar Não foi Ai, ó Não olhou Uma vez pra trás Sério Ela é Ela não é uma boa Ela não é Nenhuma boa pessoa Você diz que Quem fica com ela Só fica pra comer Porque eu acho que Ela nem namorado tem Pra ela ser insuportável Mas ela sabe Ela vê Tipo Ela viu Que a gente Mas mesmo assim É infeliz Não fez nada Exato Não vai pegar não Querida Depois você acha Tô no check No outro espelho Que ela usava Usou um portal Vou não Não deu tempo Eu tô aberto Aham Tô aqui Tô aqui O louco salgado, né? Não Ela achou mesmo Que você não ia conseguir, né? Que atrevidinha Ai, que vadia Tenta encher o saco dela Mais um pouquinho Que eu me levanto Tá Tá Já vou ter Negócio Ai Calma Calma Se ela pega você Tá bom Porque Três máquinas Já se foram Líder Nossa, acho que você tomou um espelho azado na cara Eu vou fazer o portal Pra ela jogar o espelho e quebrar Pelo amor de Deus É Nossa Eu ia tomar mesmo Uma na cara Ai, não vai dar Ai, que droga Ela tá tendo um aqui Pois é Podia ir lá Podia ir lá Dar struggle Primeira raça de água Tá com um gosto Ou com um selo Vou ter que salvar a insta Pra ela não ficar enchendo o saco dele Deve ir na fábrica Ok Eu vou curar ela Ô psicóloga A máquina A máquina não tá primed Eu acho Vamos ver Não, tá bem começadinho Então Tá 40% Ela vai jogar um espelho na psicóloga Ai, o foda é que Eu vou ter que salvar direto Cedo Ô Ah, não dá pra curar o menino, né Ou dá Esse menino Acho que não dá Ô boneco Podre, viu Nossa Ô menino Você tem hack? Usa o hack aí Eu já usou Ah Fudeu Perdemos Ai, fazendo cópia até a mãe Joana, né Vagabunda Esse menino não cura a gente Que ódio Era pra ter curado Se bem que não dava pra ter curado ele Mas a psicóloga era pra ter curado ela Mas ela não quis Não entendi por quê Ô, me cura de novo agora, fio Me solta Sua senhora, viu Vai, bloodstream me mata Não aguento mais O que que é isso? Nossa O nerf da cura Dá quanto? Noventa Minha cura Mas é vinte por cento Nossa, mal bonitinho O boneco pulando, rapaz Opa, janela Nossa Mas ele é muito poderoso, né Ele ficar ganhando vida Toda vez que cura alguém Ele fica ganhando vida Obrigado.